Eu não senti que ele tá... Eu há três anos atrás, eu fico com ela, né? Eu paguei, não lembro. Pagou? Paguei. O uísque, pagou, né? Não, o uísque contratou, mas quem pagou foi? Não, o uísque que não pagou. Ah, sim, mas eu mandei pra ele. Ele falou que você não pagou, não. Mas a altura do campeonato, ele só pagou. Então, porque você é de graça. Ah, você só é de graça, mas quem pagou foi o uísque. Ele falou que ele tinha que pagar tudo ou não? Ele é mentiroso. Por isso que aquele dia na vitrine eu falei pra você mandar antes. Porque eu lembrei desse dia. E eu falei... Caloteio. Você é mesmo que se queima, mamão. Não, você é mesmo que se queima. Mamão arruma pra cabeça, mamão arruma pra cabeça. Tá, ele já queimou de novo. Ele arrumou pra cabeça. Não, três anos atrás queimou. Três anos atrás? Não. Não, mas foi ele... Pode, pode. Para, para, para. Uísque, dionis, guanizão... O que mais? Todos ao mesmo tempo? Não, foi eu e mais quatro meninas. O uísque me mandou mensagem. Mari, junta mais quatro... Acho que era cinco, né? Era uma pra cada um. Junta mais quatro meninas aí e vem vocês pra mansão. E aí, tipo, o cachê era... Acho que era setecentos pra mim e quinhentos pras duas meninas. Porque eu... Na época, né? É. É, o bola tava embaixo ainda. Se você trabalhar, seu trabalho valoriza. Valorizou. Então, só que daí, por exemplo... Eu tava indo pra ficar com uísque. Quem tava cismado pra ficar comigo era o uísque. Não é uísque. É um jogador de clicar. É. E aí... O que que acontece? É... Nisso, a gente combinou, ó... Por exemplo... Eu fui pra ficar com uísque. Aí o Johnny, sei lá, quer ficar comigo? O banquírio quer ficar com uísque. Aí cada um que ficar paga por si próprio, entendeu? É por cabeça. É que nem rodiza, por cabeça. Foi rodiza ali. Você não paga por cabeça na rodiza? Mas eu fui o primeiro, eu fui o primeiro. Não, foi o uísque. Não. Não foi. Foi o uísque. Era leno, rapaz. Foi ela que tomou. O que na B? Você foi em segunda. Você foi duas vezes. Mal, mal. Banco de redes é mal. Você foi duas vezes. Eu fui. Ah, lembrei, lembrei. A primeira você pagou suave. A segunda que você não quis pagar. Foi isso mesmo. Que foi uma de noite e uma de manhã. Foi isso mesmo. Nossa. Não, eu pedi bis. Aí eu falei, não, você vai cobrar de novo, tá bom. Não, eu lembro que ele veio. Não, eu lembro que ele veio. Não lembro. Você apaixonei. Você é diferenciada. Não, não, não. Já fizeram. Sai do lado. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. Você é louco. Pode nem falar esses bagulhos. Não, bagulho de três anos atrás. Três anos atrás. Aqui eu não quero mais. Não tô nem fazer, é bom dizer eu. Tanto é que o bagulho... Eu sei quem tá num relacionamento a respeito. Em momento algum, eu vou... Sei lá. Mas que agora não tá mais, né? Depois que eu acho que não tá mais. Mas deixa eu te falar. Eu falei, tem um pequeno problema. Ela um dia tentar cortar de galo pra cima dela e de vinho, filho. Ela viu que ela não sabe. Deixa eu falar pra você. Aquela aveizalda foi louco, já. Os caras todo mundo foi ouvido. Eu dei pra todo mundo. Eita pé. Ah, deu pra todo mundo. Sangue de Jesus que eu tô ouvindo. É mesmo? Rodou sim? Rodou. Eu dei pra todo mundo. Eu dei pro cinco. Oxi. Rodou, rodou, rodou. Foi bom pra ele longo. Apaga a luz. Não, eu não queria parar não. Eles tinham... É multifuncional. Jesus amado. É chave inglesa? Foi multifuncional. Ah, eu entrei que tem uma hora que foi vocês três. Você, o... O Enisão... E o Vanquilha. E o Vanquilha. E o Vanquilha. Tem um buraco pra isso, né? Foi na cor, caralho. Tem três? Tá pulo, viado. Eu tô te falando, o Enisão deu uma pica no cu do Vanquilha que ele bruxou, não foi? O dedo... O dedo do Enisão entrou no cu do Vanquilha. O dedo do Enisão entrou no cu do Vanquilha. O dedo do Enisão entrou no cu do Vanquilha. Chegou uma hora. É que o que acontece? Se eu coloco na minha cabeça que é hora de dar, eu não quero parar. E aí, o que acontece? Eu lembro que eu ainda tava querendo, não sei dizer não, não. Sai fora. Sai fora. Sai fora. É porque ela falou assim. É porque ela falou assim pra mim. É porque ela falou assim pra mim. Por isso que funciona uma amizade. Vai abraçar? Ela falou um pouco pra mim que na hora eu repreendi, não sei Jesus. Ela falou assim. E quem foi o melhor de lá? Vai ser bom você falar. Ela falou pra falar a verdade. Pode falar a verdade. Não, não, não. Calma, Calma, Calma. Para, para, para. Não vem querer só falar que foi ele só porque ele tá aqui. Fala a verdade. Quem foi o melhor de lá. Naquele dia. Você falou assim, carai, me comeu da hora esse cara. Para. Mal, Mal ou Enisão? Quem é melhor? Não lembro. Fala a verdade. Não lembro você. Ah, você tá rindo. Não tá rindo. Lógico que não. Aí, ó. Você ia se foder. Que ela só não vai falar que você foi o pior porque você tá aí. Não vai me dar. 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 Calma, tá batendo. Eita, o homem é cabuloso? Poxa. Aquele é uma grelona. Aquele é uma grelona. E eu? E eu? Ah. Feito encarinhoso. Ah. Eu soco fofo. Não, não, não. Ele soca forte? É um gênio. Calma que nós estamos num assunto agora de socação, gado. O bagulho tá louco. O meu irmão mudou de assim. Enquanto isso. Soca forte ou soca fofo? E aí? E aí? Não era pra não dormir? Vambora, vagabundo. Vambora. Vambora. A casa caiu pra vontade. Não, mas galera. Volta. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, não. Não, não. Qual que é a fama do mau mau aí? É soca forte ou soca fofo. Não, agora falando sério. A gente tá nesse assunto sério. É o passado dele. A LG tá sofre. Oi. Ele fazia completismo? Eu não lembro. Tem três anos. Ninguém tem como lembrar. É tanta rola que já... Ela é boa que ela não fala as coisas dos clientes mesmo. Ela é boa porque... Ela é confidencial mesmo. Não, broxaria não broxa não. Não, ninguém tá com quem broxou. Porra, mas e aí? Você lembra de alguma coisa? Eu lembro bastante. Foi tão superficial que ela nem lembra do negócio. Não, não, não. Não, não. Vocês estão me aceitando. Querem me cumprimentar aqui. Foi uma choradora da puta. Ele tá chorando. É? 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 Vai ter que representar. Ele já tá aqui. Comprometer? Calma aí. Eu posso ter câmera? Não. Não. Humilde, humilde, eu vou te ajudar. Não é possível esse dia com medo? Tá. Eu tô joando. Calma, eu tô joando. Meu Deus. Cara... E eu falo, Gatinho, eu tô falando esse bonde aqui, não tá escaralhado. A mamãe falou de Dalsun, a mamãe falou que todo homem que sabe que Dalsun não é um nome. Eu não falei nada, eu prefiro não falar nada porque fazer qualquer coisa. Não, ela nem lembra, você vê, foi tão superficial. Não, 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 o bagulho é que já passou, já, três anos. Tá até caguejando, hein? Três anos. Fala uma da minha atuação sexual. Não, não falei nada, eu falei que eu não lembro, é diferente. E eu lembro, eu lembro, assim, vagamente, eu não lembro dos detalhes, né, John? Então, eu também não. Agora eu falo pra você, cuzão. Cara, eu dei pra cinco no dia. Foi mesmo. Imagino que eu não rolo de lá pra cada uma daquela vez. Foi mesmo, foi mesmo. Põe aí, mais de dois, por favor, que atire a primeira perna. Mas será que foi da hora desse dia que não é a primeira perna? Você chega. Não, você assim que não é. O couro que eu tinha, até a irmã do, lembra aquele famoso, como eu não esqueci. Bom, vai, vai, vai. Lembra? A irmã dele tava lá. E ela entrou no rodízio? Aham. Meu Brasil. Viado, o couro que eu amei o aquele dia. Eu não sabia que aqui ela era. Lembra que o uísque quase capoteu lá no barranco? Vocês iam morrer tudo. Aham. Los Popos. O uísque quase me matou. Sabe, do papai? E quem que tava nessa resenha? Mauá, uísque. Marquilha, eles ao Rio de Janeiro. Viado, os caras falam vencer Los Grandes e Los Popos. Era Los Popos, João. Não, Los Popos, o corpo meu, diabo. Nossa, tá bom. O corpo meu. Ela até tomou uma taça de vinho. Não, ela tá de duas novas. Tinha piscina? Tinha. Ela passou na piscina? Não, ela passou na piscina. Então eu fui mal. Mas lá na casa tinha piscina? Tinha, mas ninguém pro. Se o Balmão tiver de identidade, eu até confiarei que o... Não, foi só no quarto do uísque. No quarto do uísque na sala e no quarto do Johnny. Ele me comeu no quarto do uísque. Que que é que você tá falando aí? Foi tu, o Elisão e o Vanquilha. Os três, o meu caminho, lá no quarto do uísque. Isso é que agora botou fuzilho no Elisão. Não, eu sei que você chegou agora. E o Elisão entrou no peão do caralho agora. Isso é que você chegou agora. Você tá cagando agora. Vocês tão conversando assim há quanto tempo na live, gente? Viado. A live tá doida, viado. Conteúdo, calma. Tá dando o mundo rastral do vídeo aqui. E ela tá doida pra gravar um negocinho com você, viu, John? Com o Gago. Com os dois. Eita, foda. John Fox e Ivan, você não vai bagunçar com os meus dois amigos. Gravar? É, sem gravar. Ó, a gente deve viajar hoje. Ele vai ficar, aproveita e faz o teu vídeo com ele. O que você acha? Com o meu outro lugar. O Gago já tem a palavra marcar na volta. Ah, vai chapar? Que horas? De tarde. Então, mas não. A gente tá falando agora, depois daqui. Saindo daqui. Oi, você já tá tomando um vinho, tá? Eu tô tomando um dia, um every night, entendeu? Do lado da roça, cara. Você tá esperando. É isso, pô, da roça. Maraca, de tiro. Mas da roça é a roça, meu irmão, pô. Pera aí, pô. BH nem a roça não, tu não. BH é da roça. Gredita, pô. Ô, vamos trombar nossa casa agora. Tá correto? Tem que fazer mala, pai. O barulho é mala ainda? É, pô. Não, mala é rapidinho. O barulho é pouco. O barulho. O barulho é pé, na parte de casa. O barulho é bom. Estamos no Rio, é. Então, é o seguinte. Cada um, cada um, cada um, cada um, seus quais. Mara, não mora, agora é barulho. Você vai beber um vinho. Vamos para. O mamão vai ter que pensar muito no WhatsApp hoje, porque da manquiança. Mara, não é. É a culpa. Aqui, ó. Falam aqui. Gravei, ela falou que o mamão, cara, não pagou, que tem que pagar você se paga. O Zão também tem o voto. A segunda que ele não disse. Não. Foi o mesmo bagulho que ele fez comigo, que acabou do ursinho. Ele vai, vai, vai. Ele não. Paga ali pra mim. Depois eu passo a bola. O mesmo bagulho que o ziriardo pro bagulho do ursinho. Até hoje você não pavou o ursinho no ziriardo, que você me deu lá na frente do vitrine. Meteu a multa no ursinho. Ursinho que canta. Melhor o quê? O ursinho cantava boas 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 boas. Bebi o arroz. O melhor banto que eu indo gravar conteúdo, aí o ursinho tava em cima da cama. A moleque encostou do nada. A rola do ursinho. Não, é que problema. Viado, a mulher lá do ursinho, pai. É... Ela se sabeu o golpe e o ursinho. E os duzentos contos. Duzentos, meu braço. Não, o Giliad, ele mostrou pra mim dez mil reais em dinheiro, assim. Aí, bem na hora que a mulher foi coisar pra mim o ursinho. Mas eu tive que pagar o pix, viado. Aqueles horários, você sabe, pix, bloqueio, ainda mais Itaú. Falei, Giliad, dá duzentos reais aí. E até agora você não pagou. Dá pra ele? Só pra... Só pra... Lógico que eu paguei, tá tonto. Paguei no mesmo dia, mais tarde. Mentira, o Giliad veio mandar mensagem? Ele também tem a impressionar sempre, né? Poxa, quer que eu fiz comprovante? Quer que eu liguei pra ele agora? Ah. Poxa, tô te falando. Mas o Giliad veio falar que você não tinha pagado. Não, puxou. Então você vai entrar pra família da violência? Não. Não, não, não. Não, quase. Não, não, não. Não, foi só o bagulho ali. Foi da época. Então rola e rola. Não, não, não. Não, 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 não. Tira, já foi quantas vezes que o Giliad? Nenhum. Nenhum? Nenhum. Não, não. Não, não, não. Decaí aqui. Não, por favor. Ah, faz que ela perguntou se ela gosta de pôr. Não, não, por que não. Ela é mentira. Não, não, não. Não, não, não. E outra, eu acho que ela não vai... Se pôr, ela não vai tratar de 40 mil pessoas. Não, 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 não. Eu juro por tudo que vai parar na minha vida. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tá com fome, né? Não, não, não. Não, não, não. Eu falo que o contexto é pica. Esse cara aqui tá dominando o algoritmo.